Respeita, respeita pra caralho, esse é o galego do Mandela Pra mim tu é uma espica de São Paulo, caralho Fui ficar com uma piranha, a cachorra era treinada Eu louco de maconha, ela louca de catuava Meu pau ficou ereto e a bucetada, ela molhada Aí deu ruim que a putaria tava formada Vou beijando e dando dedada Vou beijando e dando dedada Só com dedico, 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 dedico Esse é o DJ Tenta Prato Fui ficar com uma piranha, a cachorra era treinada Eu louco de maconha, ela louca de catuava Meu pau ficou ereto e a bucetada, ela molhada Aí deu ruim que a putaria tava formada Vou beijando e dando dedada Vou beijando e dando dedada Vou beijando e dando dedada Só com dedico, 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 dedico Vai!